Neste vídeo, nós queremos ganhar alguma prática a comparar números. Números negativos com números positivos ou números negativos com números negativos. Então, temos aqui vários pares de números. E o que é que nós queremos fazer? Nós queremos aqui colocar um sinal de menor do que ou um sinal de maior do que em cada um destes pares. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Vamos começar aqui com este par. Temos aqui menos 7 quartos e menos 3 quartos. A forma como quero fazer isto é talvez visualizar isto geometricamente numa reta numérica. Então, vamos começar por representar estes dois números aqui numa reta numérica. Vamos colocar aqui uma reta. E agora, reparem, ambos os números são negativos. Portanto, eu vou colocar aqui o zero e vou deixar aqui mais espaço à esquerda do zero para colocar estes dois aqui que são negativos, que vão aparecer algures aqui. Então, como eles são ambos, são qualquer coisa quartos, então vou começar por representar aqui uma distância que vai ser 1 quarto. Portanto, este valor aqui vai ser menos 1 quarto. Aqui, menos 2 quartos, menos 3 quartos, menos 4 quartos, que é a mesma coisa que menos 1. Depois, menos 5 quartos, 6, 7, 8. Menos 8 quartos, que é a mesma coisa que menos 2. E podíamos continuar por aqui abaixo, mas não nos interessa porque acho que já chega para representar aqui estes dois. Então, temos agora aqui menos 7 quartos. Menos 7 quartos. Onde é que ele está aqui nesta reta numérica? Reparem, aqui temos o zero. Temos aqui menos 1 quarto, menos 2 quartos, menos 3 quartos, menos 4 quartos, menos 5 quartos, menos 6 quartos, menos 7 quartos. Está aqui. Aqui temos o menos 7 quartos. Aqui, assim, neste ponto. E depois, o menos 3 quartos. Bom, se isto aqui é menos 1 quarto, aqui é menos 2 quartos, menos 3 quartos. Está aqui. Menos 3 quartos. O que quer dizer que, embora sejam ambos negativos, este aqui é maior do que este. Ou que é a mesma coisa que dizer que este é menor do que aquele. Então, podemos colocar aqui um sinal a dizer que este aqui é menor do que este. Muito bem. Vamos agora fazer aqui este par. Se quiserem, parem o vídeo neste momento. Se por acaso, vos inspirou aqui a resolução deste primeiro caso, a tentei fazer de novo. Tentei pensar um pouco mais sobre esta situação. Muito bem. Vamos, então, fazer juntos. Mais uma vez, vamos representar aqui uma reta numérica. Então, temos aqui a nossa reta numérica. Vamos supor que temos aqui o zero. Depois, temos aqui o 1. E temos aqui o 2. Depois, aqui deste lado, temos o menos 1. E o menos 2. Então, talvez, vamos separar também esta aqui em metade de cada uma destas unidades. Então, agora vamos começar por olhar aqui para o 0,6. 0,6. Onde é que o representamos aqui nesta reta numérica? Reparem, 0,6 é a mesma coisa que 6 a décimos, que é ligeiramente superior a 5 décimos, que é 0,5. Ou seja, ele há de estar aqui um pouquinho à direita desta marca. Deve estar mais ou menos aqui. Vamos pôr aqui 0,6. E agora, menos 1,8. Reparem, menos 1,8 é quase menos 2. Vai ser aproximadamente menos 2. Portanto, vai estar aqui próximo de menos 2. Mas um pouco à direita. Ou seja, deve estar mais ou menos aqui. Menos 1,8. Então, qual destes é que é maior? Bom, se este aqui está à esquerda deste, então quer dizer que este aqui é menor do que este. Ou que é a mesma coisa que dizer que este é maior do que menos 1,8. Muito bem, vamos fazer agora aqui este par. Vamos representar mais uma vez aqui uma reta numérica. E desta vez vamos representar a reta numérica na vertical. Podemos, perfeitamente, representar uma reta numérica na vertical. Então, vamos representar aqui uma reta numérica. Vamos supor que temos aqui o nosso 0. Depois, aqui temos 1 e aqui temos 2. E aqui deste lado vamos ter o menos 1 e aqui o menos 2. Então, onde é que está o 11 quintos aqui nesta reta numérica? Reparem que 11 quintos é a mesma coisa que 10 quintos mais 1 quinto. Então, reparem que 10 quintos é a mesma coisa que 2. Então, vai ser 2 mais 1 quinto. Vai ser um pouco superior a 2. Eu vou representá-lo, não sei, aqui. Um pouco superior a 2. Um pouquinho, um quinto superior a 2. Então, aqui vai estar o nosso 11 quintos. E agora, o menos 11 décimos. Bom, o menos 11 décimos vai ser negativo. Reparem que menos 11 décimos é a mesma coisa que menos 10 décimos menos 1 décimo. E menos 10 décimos é a mesma coisa que menos 1. Portanto, isto aqui vai ser menos 1 menos 1 décimo. Então, aqui temos o menos 1 e depois ainda lhe tiramos 1 décimo. Ou seja, fica um pouco mais abaixo. Então, fica mais ou menos aqui. Então, aqui temos o menos 11 décimos. Então, qual destes é que vai ser maior? Bom, este aqui é positivo e este aqui é negativo. Portanto, este aqui vai ser claramente maior. Mas, ainda assim, também podemos ver que este aqui está mais à direita. Bom, isto, se estivermos a ver aqui deste lado, neste caso, está mais acima na reta numérica do que este. Isso quer dizer que este aqui é maior do que aquele. Então, podemos dizer que este é maior do que este. O que é a mesma coisa que dizer que este é menor do que este. Bom, e finalmente vamos fazer aqui este caso. Que eu acho que vou prolongar aqui esta reta e representar estes dois valores também aqui nesta reta. Então, vamos prolongá-la aqui um pouco mais para baixo. Temos aqui o menos 3. Então, menos 1,5. Menos 1,5 é a mesma coisa que menos 1 menos 0,5. Então, este aqui, menos 1,5, pode ser representado. Reparem, aqui temos menos 1. E depois, se andarmos mais 0,5, vamos ter o nosso menos 1,5, que está aqui. Bom, e agora, menos 2,5. Menos 2,5 é negativo. E, portanto, nós andamos aqui até menos 1, até menos 2. E menos 2,5 vai ser menos 2 menos 0,5. Ou seja, temos a andar aqui mais meia distância aqui, que vai de menos 2 até menos 3. Portanto, vai estar aqui. Então, menos 2,5 vai estar aqui. Então, qual deles é que é maior? Bom, aqui a reta está na vertical. Este aqui está mais acima. Portanto, este aqui é o maior. Este aqui é maior do que este. Ambos são negativos, mas este é maior do que este. Nós podemos dizer que este é maior do que este, ou que este é menor do que este.